O curso do Saber Direito é sobre Direito Internacional. Quem apresenta as aulas é o professor, doutor e mestre em Relações Internacionais, Luiz Felipe Osório. Ele apresenta as noções básicas da teoria geral das organizações internacionais, dando ênfase à ONU e seu histórico, funcionamento e estrutura. Tudo isso e muito mais, agora no Saber Direito. Olá, eu sou o professor Luiz Felipe Osório e este é o programa Saber Direito. Nessa semana, estamos gravando um programa sobre direito das organizações internacionais, o direito das organizações internacionais dentro do direito internacional. Para trafegar nessas águas muito incomuns, já tratamos aqui, nos blocos anteriores, de temas pertinentes, como a teoria geral das organizações internacionais. Vimos a ONU enquanto uma organização internacional. No terceiro bloco, vimos o histórico e o funcionamento da Organização das Nações Unidas. No quarto, vimos a estrutura orgânica dessa instituição. O que ficou faltando, por último, porém não menos importante, aliás, mais importante, é o órgão executivo das Nações Unidas, é o Conselho de Segurança. Nesse universo de seis órgãos, nesse rol restrito de órgãos que a Organização das Nações Unidas tem, os cinco anteriores desempenham um papel fundamental. A Assembleia Geral, o Secretariado Geral, o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, o ECOSOC, assim como o Conselho de Tutela, eles têm uma importância significativa. O Conselho de Tutela, aliás, é um órgão das Nações Unidas que foi, com o tempo, perdendo a importância dentro dessa sistemática. Eu não tratei dele especificamente na aula passada, porque ele é regido por uma lógica que perdeu o sentido ao longo dos anos dentro da ONU, o que acontece com o Conselho de Tutela. Essa lógica da tutela está muito atrelada à questão da colonização do mundo, colonização da África, da Ásia e da América. A ONU, um organismo criado em 1945, tem na sua lógica ainda a questão da colonização. Eu lembro que no início das Nações Unidas, os membros originários eram 51. Hoje, são 193. Ou seja, essa expansão exponencial se deu a partir dos movimentos de descomunização pelo mundo afora. Esse movimento fez com que a ONU tivesse a composição e a representação abrangente que tem hoje. O Conselho de Tutela é desse momento. Só que, a partir da década de 90, falar em tutela, falar em colônia, se tornou algo altamente incômodo, se tornou um assunto incômodo, apesar de hoje ainda existirem colônias mundo afora, colônias nos moldes anteriores, naqueles moldes da dominação direta, apesar disso, a sistemática na ONU sobre colônias perdeu muito espaço. Tanto que, o Conselho de Tutela, um órgão que ainda subsiste, foi suspenso em 1994. Interessante notar isso. Ou seja, do rol de seis órgãos, existe um que está com o funcionamento suspenso. Como eu bem lembrei, pelo fato de a reforma da Carta da ONU ser uma reforma dificultosa, gozar de um procedimento árduo, que demanda um amplo consenso, não houve uma reforma para a extinção do Conselho de Tutela. Simplesmente, desde 1994, esse Conselho não funciona mais, está com suas atividades suspensas. Por isso, que ele não exerce uma relevância fundamental. Ao tratar da estrutura orgânica na aula passada, ao tratar da Assembleia Geral, da Corte Internacional de Justiça, do Secretariado Geral e do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, o Conselho de Tutela já não tem a mesma relevância. Por isso, ele pode ser deixado de lado. Agora, o órgão que não pode ser deixado de lado de maneira alguma é o órgão de cúpula. É o órgão hierarquicamente superior. É o órgão que formalmente detém as competências mais interessantes da Organização das Nações Unidas. É o Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança tem todo um histórico que merece aqui ser relevado. Ele começou a ser pensado naquela lógica das grandes potências, naquela lógica do equilíbrio de poder que foi extraída de 1815, do Congresso de Viena. A partir da criação, a partir da realização desse Congresso de Viena, que foi um momento de reorganização das relações internacionais, momento em que as grandes potências tentaram travar um novo consenso para o mundo pós-Napoleão Bonaparte, para o mundo pós-Revoluções Burguesas, esse momento ele configurou uma primeira organização dos países em torno de um condomínio fechado de estados, aqueles estados mais importantes, que se arrogavam na posição de decidir os rumos mundiais. Essas grandes potências, a partir daquele momento, delinearam uma lógica que vai perpassar o século XIX e vai chegar ao século XXI. Essa lógica das grandes potências, ela sai do Congresso de Viena, essa lógica do equilíbrio de poder, ela passa por todo o século XX e chega ao século XXI, uma vez que ainda hoje há uma composição assimétrica dentro do Conselho de Segurança. Por isso que o histórico, os antecedentes desse Conselho, precisam aqui ser lembrados. Além do Congresso de Viena, que trouxe pela primeira vez essa lógica das grandes potências, num segundo momento de reorganização mundial, ou seja, o pós-Primeira Guerra Mundial, fase segunda da expansão das organizações internacionais, naquele momento ali, a Sociedade das Nações tentou positivar, tentou colocar como escrito um arranjo que até então era informal. tentou fazer dar cara, dar materialidade, aquela configuração assimétrica de poder, na qual alguns países poderosos têm prerrogativas de decidir os rumos mundiais. Essa tentativa foi ilustrada dentro do Conselho Executivo da Sociedade das Nações. Já tratei dele aqui em momentos anteriores. O Conselho Executivo da Sociedade das Nações foi um Conselho composto por oito estados, sendo que quatro com assento permanente. Ou seja, o fato desses quatro deterem o assento permanente, significa uma precedência em relação aos outros. E, não por coincidência, os quatro que detêm assento permanente foram aqueles considerados vencedores da Primeira Guerra Mundial, com a exclusão, claro, dos Estados Unidos, que não aderiram ao Pacto de Paris, não fizeram parte da Liga ou Sociedade das Nações. Porém, o Conselho Executivo ali estava presente, e com uma lógica já desigual até do ponto de vista formal. Tanto esse conserto de Viena, de 1815, quanto a Liga das Nações, de 1919, embasam aquela lógica que vai formar o Conselho de Segurança. No pós-45, foi ficando cada vez mais claro, a partir das conferências que ocorreram durante a Segunda Guerra Mundial, e que as grandes potências, que tinham rivalidades entre si, que é bom lembrar, didaticamente, dividimos as partes na Segunda Guerra Mundial em dois lados, nos aliados e no eixo. Porém, muito se esquece que, em cada bloco de poder desses, havia fissuras, havia rivalidades grandes. Por exemplo, dentre os aliados, havia a União Soviética, havia Estados Unidos e havia Inglaterra. O Império Britânico e o Império Russo, por exemplo, travaram longas lutas ao longo do século XIX. Então, naquele momento ali, estiveram do mesmo lado para combater um inimigo comum. Porém, entre eles, havia várias controvérsias. Tanto que, terminada a Segunda Guerra Mundial, explodiu aquele momento de tensão conhecido como Guerra Fria. Por isso que é sempre bom levar em conta que esses aliados tinham interesses comuns, porém, também tinham divergência entre si. Por isso, para acomodar todos eles dentro de uma mesma instituição, dentro de uma mesma organização, era necessário desenhar um órgão que pudesse não apenas favorecer uma das partes, mas que pudesse dar voz e voto aos estados vencedores da Segunda Guerra Mundial. E assim foi feito. O Conselho de Segurança foi estruturado, a partir de 1945, com uma composição muito interessante. Inicialmente, o Conselho de Segurança tinha 11 membros. Inicialmente, que eu digo, lá em 1945. A atual composição de 15 só veio pela reforma sofrida na Carta da ONU em 1963. Conforme eu falei no bloco anterior, pelo fato do procedimento de reforma da Carta das Nações Unidas ser muito dificultoso, ser árduo, demandar um amplo consenso, a carta, o documento, só foi reformulado apenas uma vez, em 1963. Nessa reformulação, foi mudado o número de membros do Conselho de Segurança. Tendo em vista a onda de descolonização pelo mundo, os novos estados africanos, asiáticos e americanos que surgiam, era necessário, pelo menos, ampliar o número de vagas não permanentes. E assim foi feito. Foram incluídas mais quatro vagas não permanentes nessa lógica, compondo esse quadro atual de 15 membros, esse quadro atual pós-63, 15 membros, sendo que 10 são membros rotativos, ou seja, não tem nem assento permanente, muito menos poder de veto. Enquanto que os cinco, que não coincidentemente são os vencedores da Segunda Guerra Mundial, detêm o assento permanente e o poder de veto, corrigindo aquele erro já mencionado, que havia dentro do procedimento do Conselho Executivo da Liga das Nações. Lá no Conselho Executivo da Liga das Nações, o critério para as decisões era unanimidade. Unanimidade não considera nem a abstenção, ou seja, a própria abstenção já gera rejeição. O que significava na prática que todos os oito membros do Conselho Executivo da Liga das Nações detinham o poder de veto, uma vez que bastava um se abster ou rejeitar determinada deliberação que ela não seria aprovada. No Conselho de Segurança é diferente. No Conselho de Segurança, o procedimento de votação é distinto e com base nessa composição desigual que existe dentro desse órgão. O procedimento de votação é muito peculiar. O que acontece? Ele demanda que, dos 15 membros, as questões substanciais, aquelas consideradas as mais importantes, tenham ou gozem da concordância de 9 dos 15, desde que não haja nenhum veto daqueles que têm poder para tanto. ou seja, é necessário 9 votos, ou seja, mais votos do que os votos dos 5, e não pode haver rejeição de nenhum daqueles que têm o poder de veto. Não pode haver o veto. Pode, sim, haver abstenção. A abstenção daqueles que detêm o poder de veto é plausível, ela não gera veto. Porém, o voto contrário, ele, sim, gera veto desses 5 estados. Para aqueles assuntos que não são considerados de grande relevância, que são considerados assuntos meramente procedimentais, o quórum é semelhante, 9 votos afirmativos, porém não há o exercício do poder de veto. Interessante essa questão. O poder de veto, ele é utilizado única e exclusivamente para questões atinentes, a paz e a segurança internacional e questões consideradas substanciais dentro do Conselho de Segurança. Por isso, ele tem todo esse revestimento, essa diferença formal que o coloca num patamar elevado, num patamar distinto, se comparado com os outros órgãos das Nações Unidas. Essa composição de 15 membros envolve 5 cadeiras permanentes, 5 assentos permanentes, que lá estão os 5 vencedores da Segunda Guerra Mundial. Aqui podemos listar como Estados Unidos, no momento União Soviética, atualmente Rússia, Inglaterra ou Reino Unido, como queiram, Reino Unido como um todo, o quarto é a França e o quinto é a China. Em relação à China, ela foi admitida como um todo em 1945. Em 1949, em função da Revolução Comunista na China, a ONU passou a reconhecer apenas Taiwan como China. Então, de 1949 até 1971, o que era considerado China para a ONU era Taiwan, que era chamada de China Nacionalista ou República Nacional da China. A partir de 1971, houve a troca. Taiwan saiu e entrou no lugar dele a China Comunista, a China Popular, a República Popular da China, a China Continental, o que representa efetivamente a China como um todo. Esses 5 membros permanentes do Conselho de Segurança, eles dividem as cadeiras com outros 10 membros. Esses 10 membros são eleitos dentro da Assembleia Geral e são escolhidos para exercer um mandato de dois anos. Esse mandato de dois anos, ele não é prorrogável pelo período subsequente. Ou seja, é possível haver repetição de um Estado dentro desses assentos não permanentes, mas essa repetição não pode ser pelo período subsequente. Ou seja, um Estado que for representado no Conselho de Segurança deve aguardar, deve cumprir o mandato de dois anos e aguardar mais dois anos de quarentena para aí então voltar novamente a se candidatar para uma cadeira dentro do Conselho de Segurança. O que acontece? Essa rotatividade das 10 cadeiras, ela segue critérios geográficos, critérios distributivos e geográficos, atribuindo para cada região cotas específicas de representação. Então, toda a escolha se dá dentro dessas delimitações. E aí, se escolhe um representante para ficar lá pelos dois anos, podendo voltar no período subsequente, podendo voltar passados dois anos. O Brasil e o Japão são aqueles países que mais têm participação no Conselho de Segurança. Isso é um dado interessante. Eles já participaram lá dez vezes cada um. Ou seja, são países que estão ali a todo momento pleiteando um lugar, estão se fazendo presentes, que são participativos, que estão ali no dia a dia, na dinâmica, participando cotidianamente do Conselho de Segurança. não à toa, Brasil e Japão, junto com Alemanha e Índia, compõem um grupo, uma coalizão de estados específica, chamada G4 da ONU, que pleiteia reformas no Conselho de Segurança. Essas reformas envolvem a ampliação das cadeiras permanentes e a extensão do poder de veto a outros países, o que é um tema muito delicado e envolve diretamente o interesse das grandes potências vencedoras da Segunda Guerra Mundial. Muito bem, o Conselho de Segurança tem essa composição, tem essa composição que se justifica por todo o seu histórico, ele também detém competências específicas. E as competências do Conselho de Segurança, elas estão previstas no capítulo VI e no capítulo VII da Carta das Nações Unidas. Porém, antes de adentrá-las, de especificá-las, vamos ouvir a pergunta que os estudantes têm a fazer. Por que a composição do Conselho de Segurança é assimétrica? Essa questão é uma questão que demanda uma reflexão um pouco mais crítica. Eu já cansei de enfatizar aqui que a composição do Conselho de Segurança, ela é assimétrica, ou seja, ela é completamente desigual entre aqueles Estados-membros. Por mais que a Organização das Nações Unidas tenha como princípio norteador, como princípio fundante, lá no seu artigo 2º, a igualdade jurídica entre os Estados, essa igualdade formal, jurídica, sequer se comprova dentro das suas próprias entranhas, dentro da própria organização onusiana, essa igualdade jurídica não se verifica, não se comprova. Por quê? Porque entre os membros do Conselho de Segurança há uma hierarquia jurídica entre aqueles que têm assento permanente e poder de veto e aqueles que têm o assento rotativo e sem poder de veto. é a razão dessa assimetria não consegue ser buscada na mera normatividade ou na história factual das organizações internacionais. Ela demanda toda uma reflexão sobre como que se deram as relações sociais concretas do cenário internacional após 1945 e são relações sociais concretas com base na força dessas cinco grandes potências vitoriosas. Se a China inicialmente ainda não era uma grande potência mas esteve ao lado aliado e foi incluída pela representatividade que trazia do continente asiático para o Conselho de Segurança hoje a China é um dos grandes atores uma das grandes potências do cenário internacional e que é colocada ao lado de Rússia Estados Unidos França e Inglaterra como aqueles países que têm o poderio jurídico o poderio formal de decidir os rumos do mundo de decidir inclusive uma questão muito sensível o uso da força muito bem eu nem vista essa resposta que está ligada a nossa narrativa cabe aqui continuar a explanação sobre o Conselho de Segurança envolvendo aquelas capacidades aquelas funções as competências do Conselho de Segurança e as competências do Conselho de Segurança elas estão previstas no capítulo 6º e no capítulo 7º da Carta da ONU o capítulo 6º é o capítulo que toca as soluções pacíficas de controvérsias ou seja antes do uso da força antes de se chegar ao momento extremo de ruptura da paz da tentativa de impor a paz à força há dentro do Conselho de Segurança toda uma preocupação em utilizar meios pacíficos que tentem sanar o problema que tentem apresentar soluções emergenciais às questões que demandam essas soluções a partir do artigo 33 que eu já citei aqui que traz um rol exemplificativo dos meios pacíficos de solução de controvérsias nós podemos verificar que o Conselho de Segurança tem toda essa preocupação ou seja antes de apelar para o uso da força o Conselho de Segurança pode buscar meios pacíficos pode impor sanções econômicas pode tentar pelos mais diversos meios e não só pode como deve tentar partir por esses meios para se chegar a uma solução pacífica aos conflitos para se chegar a uma estabilidade para se colocar fim às violações de direitos humanos pelo mundo o capítulo sexto ele é muito interessante porém ele é um capítulo cujas decisões tomadas com base nele não demandam o uso do poder de veto toda decisão que for relativa à solução pacífica de controvérsias não envolve o uso do veto basta que seja aprovado com os nove votos afirmativos não existe a prerrogativa do uso do veto diferentemente do capítulo sexto o capítulo sétimo traz ao conselho de segurança a sua grande inovação traz a sua grande carta na manga o seu grande trunfo dentro das relações internacionais é no capítulo sétimo que está prevista a prerrogativa excepcional do uso da força do uso da violência para a solução de conflitos aqui é demandada uma reflexão muito mais apurada muito mais cuidadosa sobre essa questão veja a partir do pós segunda guerra mundial os estados deliberaram que a violência não era o meio mais adequado para se solucionar controvérsias antes de 1945 era comum que os estados utilizassem a violência utilizassem a força para solucionar as suas contendas seus imbróglios pós 45 houve uma proibição geral e essa proibição geral do uso da força do direito à guerra se deu a partir da carta da ONU e foi uma proibição importante tendo em vista toda a representatividade da ONU antes de 45 iniciativas proibindo o uso da força são verificadas como o pacto de Brian Kellogg já falado aqui entre França e Estados Unidos pacto inicialmente bilateral que veio ganhando adesão ao longo do tempo mas ele é uma iniciativa esparsa isolada que não teve tanta adesão e teve uma vida curta ele se iniciou em 28 e já na eclosão da segunda guerra mundial já não fazia mais sentido então o que acontece a ONU vem trazer essa preocupação essa tentativa de evitar o uso da força para a solução de conflitos e assim concentra o uso da força em seu órgão de cúpula em seu órgão específico que é o conselho de segurança a prerrogativa do uso da força ela tenta ser legitimada perante os estados perante os atores internacionais com base numa noção de segurança coletiva ou seja depois de um conflito de tamanha proporção como foi a segunda guerra mundial era fundamental que a segurança internacional fosse gerida de maneira coletiva para que não pudesse haver abusos ou distorções em nome de rivalidades locais então assim utilizando um valor tão abstrato quanto segurança coletiva embasou-se a criação de um dispositivo dentro da carta da ONU que permite o uso da violência para a solução de conflitos e atenção esse uso da violência para a solução de conflitos ele é admitido não apenas em territórios de estados membros da ONU signatários da carta da ONU como também em estados que não são membros essa essa maneira como extrapola os efeitos para além dos membros da ONU é uma maneira interessante porque a ONU mais uma vez se arroga numa posição central dizendo que tem poderes que extrapolam aquelas funções que estão previstas na carta da ONU esse capítulo 7 é aquele que autoriza o uso da força via uma resolução aprovada por aquele quórum nove votos afirmativos desde que não haja veto aqui sim o veto é utilizado a prerrogativa do veto é muito válida e utilizada constantemente aqui sim são aprovadas as resoluções e aqui eu chamo a atenção dos telespectadores a decisão do Conselho de Segurança é um exemplo cabal de decisão de organização internacional que vincula as partes ao seu cumprimento o cumprimento da resolução do Conselho de Segurança é obrigatório sob pena de sanções sob pena de coerção violenta logo o que o Conselho de Segurança aprovar em suas resoluções necessariamente precisa ser implementado muito bem se as decisões referentes ao capítulo sétimo tem o uso do veto e são fundamentais elas regem um instituto muito próprio do direito internacional e que ganhou grande notoriedade após 1945 que é o da intervenção militar a intervenção militar aprovada no Conselho de Segurança ela é empreendida não por uma força militar específica da ONU mesmo porque a ONU não tem um exército umas forças armadas próprias o que a ONU tem a ONU delega a competência de atuação de intervenção nas zonas de conflito ou a organizações internacionais de cunho militar como já aconteceu delegando a OTAN ou a uma coalizão de estados que fornecem as suas forças armadas para atuar em zonas de conflito essas forças nacionais se unificam em torno do capacete azul que é o símbolo de que todas estão vinculadas à dinâmica onusiana dinâmica da ONU porém a ONU não tem forças armadas próprias um corpo militar específico ela se utiliza do corpo militar dos estados muitas vezes de uma coalizão de estados ou de um estado ou de uma de dois ou de uma multilateralidade de estado ou apenas de uma organização internacional como a OTAN que pode intervir em casos aprovados pelo conselho de segurança muito bem então o que acontece a intervenção militar é um instituto próprio do direito internacional prevista no artigo 42 da carta da ONU que tem todas as suas implicações ela tem uma previsão legal ela tem um objetivo específico que é forçar a paz as intervenções militares elas forçam necessariamente a paz elas necessariamente utilizam a força porque ela só acontece quando o conflito é extremo as intervenções militares elas não pensam em direitos humanos diretamente a questão delas é colocar fim ao conflito é impor a paz então elas tem toda uma dinâmica muito mais violenta elas podem acontecer inclusive a revelia da parte envolvida daquele estado que receberá a missão da ONU o que acontece na maioria das vezes então ela é uma sanção direta uma implicação direta uma execução direta da força no cenário internacional exemplos de intervenção militar não faltam nessa sistemática internacional e aqui eu posso muito bem falar da intervenção militar por exemplo na Líbia em 2011 essa intervenção foi bem emblemática bem ilustrativa ela foi aprovada a resolução foi aprovada a ONU delegou a competência do exercício da força violenta da força física a OTAN a organização do tratado Atlântico Norte e assim a OTAN fez ela bombardeou a Líbia ela fez tudo que estava previsto e até um pouco mais extrapolou um pouco suas competências para derrubar aquele governo e aí então entender que a partir daquele momento foi alcançada não exatamente uma paz mas foi imposto um fim aos conflitos ali existentes essa foi a lógica agora outras intervenções militares são aprovadas a todo momento o que eu gostaria de ressaltar aqui é que essas intervenções militares constantemente e frequentemente são aprovadas para atuar em países da periferia não há registros de intervenções militares que atuem em problemas crônicos ou violações sistemáticas de direitos humanos que acontecem por exemplo dentro dos países centrais a questão aqui é muito pontual de uma autorização para conflitos que se espalham pela periferia bom parece que os alunos tem mais uma pergunta vamos ver a pergunta deles por que a confusão entre os termos intervenção militar e missão de paz uma pergunta é altamente pertinente porque eu acabei de tratar aqui do instituto da intervenção militar porém os estudiosos e aqueles interessados no direito internacional e nas relações internacionais verificam que existe um outro instituto que ganha relevância a cada dia e que está muito mais na ordem das discussões do que mesmo as intervenções militares que é o instituto das missões de paz sobretudo no Brasil as missões de paz ganharam uma nova conotação a partir do momento em que o Brasil se propôs a liderar a missão das nações unidas para a estabilização do Haiti cuja sigla em francês é MINUSTA muito bem as missões de paz precisam aqui ser muito bem delineadas para que não haja nenhuma confusão com a intervenção militar uma vez que são institutos completamente distintos ou melhor são distintos na sua dinâmica e em vários aspectos que precisam aqui ser ressaltados para que não haja essa confusão que é recorrente inclusive nas próprias academias jurídicas muito bem as missões de paz ao contrário do que acontece com a intervenção militar elas não têm uma previsão legal é o que acontece elas não foram previstas na carta da ONU a gente pode vasculhar a carta da ONU de cabo a rabo que não encontraremos nenhum dispositivo atinente às missões de paz as missões de paz são frutos muito mais da prática cotidiana da ONU do que do pensamento daqueles legisladores da carta da ONU então o que acontece a ONU logo no seu início ela sentiu a sua primeira dificuldade de atuação na criação do Estado de Israel e na consequente eclosão da guerra árabe-israelense em 1948 o que fez com que a ONU tivesse a necessidade de mandar uma missão para a zona de conflito e logo após esse conflito na guerra árabe-israelense outros também eclodiram e a dinâmica estava muito ainda incipiente não se sabia exatamente como que a organização das Nações Unidas funcionaria mesmo porque o funcionamento do Conselho de Segurança ainda era controverso ainda era polêmico lembremos a Organização das Nações Unidas tem uma dinâmica complexa o Conselho de Segurança suscitou diversas polêmicas e demorou um tempo até que ele pudesse entrar num funcionamento regular a União Soviética enveredou vários protestos contra a maioria e a atuação dos países capitalistas dentro desse Conselho então por muitas vezes ela tentou boicotar as reuniões ela tentou exercer o poder de veto o que fez com que o Conselho de Segurança ficasse engessado nessa briga própria da Guerra Fria uma vez engessada o engessado o Conselho de Segurança a Assembleia Geral gozando dessa competência residual que tem para tratar de assuntos de paz e de segurança internacional arrogou para si a competência de autorizar o uso de missões de paz mundo afora e assim foi feito via a resolução conhecida como Unidos pela Paz resolução de 1950 que embasou as missões de paz e autorizou que a Assembleia Geral permitisse o envio de missões de paz para locais em conflito isso gerou na União Soviética uma insatisfação enorme porque na prática anulava o seu poder de veto então o que aconteceu logo após o uso dessa resolução as grandes potências chegaram num acordo para que as missões de paz passassem antes de passar pela Assembleia Geral passassem diretamente pelo Conselho de Segurança se valendo de um procedimento muito semelhante ao procedimento de aprovação das intervenções militares ou seja as missões de paz passaram a ser aprovadas mediante a lógica de nove votos afirmativos desde que não houvesse poder de veto então atenção a doutrina os especialistas no assunto chamam a previsão das missões de paz de capítulo seis e meio fazendo uma alusão ao capítulo sexto e ao capítulo sétimo da carta da ONU competências do Conselho de Segurança dizendo que existe uma competência do Conselho de Segurança que é implícita que não está escrita que se uma vez escrita fosse seria o capítulo seis e meio dessa carta fazendo uma brincadeira uma alusão ao fato de as missões de paz existirem apesar de não estarem previamente prescritas na carta da ONU e tem uma outra diferença importante as missões de paz existem e existem com um objetivo que mescla também o capítulo sexto com o capítulo sétimo ou seja as missões de paz elas não existem necessariamente para impor a paz à força ao contrário ela é o intermediário entre uma solução pacífica de controvérsias e uma intervenção militar e o uso efetivo e necessário da força o que significa dizer isso que as missões de paz uma vez aprovadas e enviadas ao estado em conflagração em conflito primeiro é necessário que haja o consenso do estado que vai recebê-la diferentemente do que acontece com as intervenções militares na qual o consenso pouco importa a intervenção acontece a revelia dos estados além do que as missões de paz não necessariamente utilizam a força elas vão utilizar a força somente em último caso somente em uma atuação defensiva elas não entram necessariamente para utilizar a força e o objetivo das missões de paz é um objetivo que como não está previamente escrito delimitado é um objetivo que foi mudando com o tempo se no início a preocupação imediata de missões como essa era cessar as hostilidades se no início a única e exclusiva preocupação era cessar as hostilidades com o tempo elas foram se tornando mais complexas o que acontece inicialmente ela apenas cessava os conflitos mas não estabelecia a paz entre as partes com o tempo ela passou também a fazer a paz a colocar a paz entre as partes não bastava apenas celebrar não bastava apenas cessar as hostilidades mas tinha também que celebrar tratados de paz acordos de paz para que o conflito fosse sanado e a partir da década de 90 sobretudo nos anos 2000 o caráter das missões de paz foi alterado novamente porque se inicialmente elas pretendiam cessar as hostilidades se posteriormente além de cessar as hostilidades elas fomentavam acordos de paz tratados de paz na década de 2000 a preocupação era com os estados com os ditos estados falidos que na verdade eram os estados que estavam passando por momentos conturbados e que recebiam aceitavam receber missões de paz da ONU essas missões passaram não mais a se preocupar só com as questões de paz e guerra mas também com as questões de desenvolvimento econômico a tentativa de uma paz duradoura por quê? porque só a paz pelas armas pela deposição de armas não se mostrava mais suficiente então a preocupação a partir de então era com a construção da paz com a construção de uma paz duradoura e se entendia que a construção de uma paz duradoura somente viria com o fortalecimento das estruturas econômicas e sociais um exemplo de missão de paz que é muito recente que começou em 2004 eu já citei aqui é a missão de paz para a estabilização do Haiti chamada MINUSTA que teve a liderança do Brasil ou seja dentro dessa força dessa missão enviada ao Haiti não há apenas tropas brasileiras há tropas de outras nacionalidades há tropas chilenas há tropas argentinas há tropas estadunidenses porém o comando da missão é do Brasil agora todos utilizam aquele capacete azul representando a ONU a Organização das Nações Unidas o que mostra toda a relevância desse instituto agora o que eu gostaria aqui de ressaltar é como que os dois institutos vêm se entrelaçando a ponto de gerar uma grande confusão não só no senso comum como também na doutrina aqui eu digo a intervenção militar e as missões de paz hoje elas estão se intermesclando por quê? porque as missões de paz que tem na sua essência no seu cerne um cunho humanitário de agir somente quando não há mais nenhuma solução possível ou plausível ela carrega em si esse caráter humanitário enquanto que a intervenção militar tem um caráter intervencionista violento por si só porém a partir da década de 90 nos anos 2000 esses institutos se entremescam por quê? a intervenção militar hoje é justificada em nome da defesa da proteção de direitos humanos hoje não se fala mais intervenção militar mas sim intervenção humanitária enquanto que as missões de paz ao contrário da intervenção se inicialmente elas eram humanitárias elas vêm se tornando cada vez mais interventivas por quê? porque enviar uma missão que tente cuidar do desenvolvimento econômico e social de um país ou tente fomentar alguma via nesse sentido é uma missão deveras intervencionista não à toa o Brasil está no Haiti desde 2004 e vai completando uma década lá sem perspectiva de saída então o que acontece construir a paz com base no desenvolvimento econômico e social é algo que demanda muito tempo e cabe a reflexão que será que isso é competência da organização das nações unidas tratar de estados como o Haiti será que isso não é uma nova maneira de tutelar estados que tem uma estrutura institucional mais frágil aí cabe toda a reflexão o fato é que as intervenções militares têm se tornado cada vez mais humanitárias e as missões de paz cada vez mais interventivas por isso isso gera por isso há uma confusão enorme não só na doutrina como também no senso comum sobre esses dois institutos mas novamente são institutos distintos que pela prática cotidiana pela mudança das relações sociais concretas nas relações internacionais vem se interfaciando logo é preciso ter muito cuidado quando se trata desses dois institutos para que não haja confusões desmedidas para que não haja imprecisões muito bem explicada a diferença ou as diferenças e as semelhanças entre missões missões de paz e intervenção militar cabe aqui ressaltar outra possibilidade da utilização do uso da força prevista dentro das competências do conselho de segurança uma outra hipótese para além das resoluções aprovadas pelo conselho de segurança que permite que tolera o uso da força são as intervenções militares baseadas na legítima defesa sim a legítima defesa que sempre foi admitida pelo longo histórico do direito internacional na organização das nações unidas ela também é prevista pelo artigo 51 da carta e também é possível junto com as resoluções do conselho de segurança o uso da legítima defesa também configura as duas hipóteses excepcionais do uso da força dentro da atual sistemática do direito a guerra que goza ou que gozam as organizações internacionais notadamente aqui a ONU por meio do seu conselho de segurança um exemplo interessante de uso da força pela via da legítima defesa foi a intervenção militar no Afeganistão em 2001 essa intervenção ela contou com a liderança dos Estados Unidos mas foi feita por uma coalizão de países naquele momento os Estados Unidos alegaram que os atentados às Torres Gêmeas de 2001 foram atentados perpetrados pelo Estado Afegão que na época era comandado por esse grupo talibã foi perpetrado pelo Estado Afegão contra o Estado estadunidense logo era um assunto que cabia perfeitamente ao uso da violência aqui na modalidade legítima defesa e assim foi aprovado e assim foi efetivado muito bem tendo falado aqui da composição da competência o procedimento já foi narrado até de maneira ilustrativa para configurar a questão das competências e as decisões do Conselho de Segurança mais uma vez ressalto são resoluções que tem o caráter obrigatório ou seja que vincula os Estados ao seu cumprimento sob pena de responsabilização deles bom muito bem tendo em vista toda a estrutura orgânica que analisamos verificamos todos os órgãos da Organização das Nações Unidas vimos a Assembleia Geral vimos o Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Secretariado Geral Conselho de Tutela Corte Internacional de Justiça e agora o Conselho de Segurança aquele seu órgão mais específico muito bem tendo em vista toda essa estrutura orgânica cabem agora algumas reflexões críticas sobre a organização das Nações Unidas mas antes vejamos qual a pergunta que os alunos tem a fazer quais são as vantagens e desvantagens da ONU bom falar em vantagens e desvantagens da ONU no cenário internacional demanda uma reflexão importante mesmo porque não podemos aqui esconder a realidade todos os institutos no direito gozam de vantagens e desvantagens podemos aqui elencar como algumas vantagens da Organização das Nações Unidas o fato da organização ser um foro de diálogo um foro de debate das questões internacionais um foro que permite tentativas de solução pacífica de controvérsias ou seja um foro que fomenta a cooperação fomenta o diálogo que abre espaço para discursos de países importantes que muitas vezes não tem voz em outros foros em outras situações internacionais lá na ONU nós vimos discursos tão emblemáticos quanto o do Che Guevara logo após a Revolução Cubana e quanto o do Yasser Arafat lá na década de 70 em meio aos conflitos perpetrados pelas guerras árabes-israelenses ao longo dos anos então é importante ver que a ONU exerce sim um papel importante agora por outro lado as desvantagens da ONU são patentes a ONU não consegue dar solução satisfatória a uma enorme gama de assuntos tanto que diversos assuntos atinentes ao seu objetivo ainda não conseguem ser sanados por ela por quê? porque muitas vezes ela goza muitas vezes não ela goza efetivamente de uma estrutura arcaica assimétrica que reflete o panorama do mundo pós-guerra do mundo pós-1945 quando na verdade nós vivemos num mundo pós-guerra fria num mundo em que as relações de produção por exemplo mudaram significativamente no mundo em que o capitalismo sofreu alterações consideráveis a correlação de potências não é a mesma que fora outrora então é necessário refletir sobre a ONU a partir de um ponto de vista crítico muito para além de vantagens e desvantagens o que é preciso ressaltar por fim depois de tanta reflexão de tanto juízo tanta explanação é que a ONU é preciso compreender a realidade concreta da ONU assim como os fenômenos sociais a ONU também o é como organização internacional e esses fenômenos sociais eles precisam ser situados no seu contexto concreto e histórico a ONU ela é assimétrica ela tem problemas porque ela é uma derivação uma forma política que deriva das relações sociais concretas dentro do ambiente internacional e essas relações são relações assimétricas são relações de forças são relações que prevalecem o poderio econômico e o poderio militar por isso ela nada mais ela deriva a sua forma política e a sua forma jurídica derivam dessas relações sociais ou seja ela não é o melhor dos mundos não é o pior dos mundos mas ela precisa ser compreendida no que ela efetivamente é e daí entendendo o seu real caráter oriundo dessas relações sociais concretas que são altamente violentas que são discrepantes que são desiguais nós podemos ter uma dimensão melhor sem sobrevalorizar nem subvalorizar o seu real valor aqui é importante pontuar qual é o caráter da ONU e não apenas o que eu convoco a todos os telespectadores e estudantes é tentar pensar de maneira crítica e situar a ONU no contexto internacional o contexto do pós segunda guerra foi um contexto específico em que o capitalismo vivia um período fordista a partir da década de 90 com o advento da globalização com a intensificação das relações ou melhor a intensificação da internacionalização das relações de produção a ONU passou a ter um papel ainda mais protagonista por quê? porque os estados desconcentraram certas competências delegando a organizações internacionais fazendo com que as organizações internacionais tivessem um papel importante no cenário internacional e a ONU como ocupa o centro desse sistema o centro dessa dinâmica também cresceu na sua lógica porém ela não está ou pelo menos ela segue todo esse momento essa evolução do capitalismo pós-fordista ela está inserida nessa lógica por isso que as organizações internacionais foram crescendo e aumentando o seu poder pelo mundo então situar esses organismos no contexto histórico em que elas vivem é fundamental para uma melhor compreensão caso contrário nós acabamos ficando vítimas de imprecisões próprias de questões normativas quando na verdade para a análise fundamentada das organizações internacionais é preciso ir muito além do direito mas abordar aspectos econômicos sociais e políticos que interferem diretamente não só na sua configuração como também na sua atuação muito bem feita essa explanação acho que já podemos chegar ao resumo do que foi essa última aula que encerra aqui a matéria teoria das organizações internacionais e ONU especificamente nessa aula foi falado sobre os antecedentes do conselho de segurança ou seja explicação histórica que embasa a sua atual formação foi falado sobre a composição assimétrica do conselho de segurança que privilegia certos membros em detrimento de outros foi falada das competências do conselho de segurança competências estas que envolvem não apenas os meios pacíficos de solução de controvérsia como também o uso da força diferenciou-se aqui as missões de paz das intervenções militares uma vez que são dois institutos distintos apesar da recente interface que eles têm eles são institutos bem distintos de histórias concepções e características diferentes depois dessa diferenciação ressaltamos aqui vantagens e desvantagens da ONU enquanto organização internacional e por fim coube aqui uma pequena reflexão crítica sobre as organizações internacionais e a ONU situadas no panorama do pós-fordismo do capitalismo pós-fordista e considerando que a ONU assim como todas as outras organizações internacionais ela tem a sua forma política e jurídica derivada das relações sociais concretas do cenário internacional que são relações discrepantes são relações discrepantes do ponto de vista econômico e do ponto de vista militar bom foi um prazer conduzir essas aulas aqui com vocês eu agradeço a TV Justiça o convite é sempre um prazer poder participar de uma TV de vanguarda e de grande proeminência nos estudos entre direito e relações internacionais até breve ficou com dúvidas então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br e aí Legenda por Sônia Ruberti